Música Olá amigo das redes sociais, confira os destaques dessa edição do Rio Grande Rural. Produtor do Noroeste do Estado recebe Prêmio de Agricultor Conservacionista do Solo e Produtor de Água. No quadro Em Matéria Responde, acompanhe as recomendações para o cultivo de pêssegos. No Sul do Estado, boas práticas aplicadas no manejo do solo diminuem as perdas durante a estiagem. Estratégias elaboradas no município de Itapes para a valorização do Butiá. E na receita da semana, como fazer coelhinhos com massa de pão de mel. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você pode assistir o programa na íntegra pela internet através da TV Emater, tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. Música 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 Música